A gente tem que lembrar o contexto um pouco, de como aconteceu. O Flamengo teve tempo para trocar. A troca se deu no meio daquela confusão relacionada ao Jorge Jesus, que estava para sair do Benfica. Eles foram lá, na verdade, para contratar o Jorge Jesus ou outro, que se não fosse possível. O Paulo Souza não foi a primeira opção, porque a primeira era o Jorge Jesus, que não se resolveu, porque ele estava em crise com o Benfica e a crise só se resolveu poucos dias depois de ter sido contratado um técnico. Mas até concordo que, nesse caso, o Flamengo tinha que ficar refém, esperando o Jorge Jesus resolver a vida dele. Tinha outra opção, que era o Carlos de Carvalhão, também não quis sair. E a verdade é que os técnicos portugueses, que era a preferência do Flamengo, é difícil trazê-los para o Brasil, no sentido de que não são todos que querem vir. A torcida do Flamengo, por exemplo, fala em Leonardo Jardim, que toda vez que tem treco, é um cara que não quer vir para o Brasil. Ele acabou, inclusive, fechar lá para o clube do Oriente Médio. E da outra vez ele também foram perguntar e ele não queria. Não que tenha ido dessa vez, mas estou falando, é só um exemplo. Então, a quantidade de opções que você tem é limitada, se você vai procurar um técnico europeu. O Corinthians, por exemplo, deu uma certa sorte com o Vitor Pereira, porque pegou ele ali numa entre safra, ele já não tinha pego o time na virada do ano. E aí, por conta disso, ele queria continuar trabalhando e aceitou um contrato curto. Então, tem essas circunstâncias. Vai acabar, você tem essas limitações. Acho que, olhando retrospectivamente, a escolha foi equivocada. Ele tinha algumas qualidades ali, de metodologias, que tentou trazer, implantar. Foi encarregado de reformular o time e jogaram ele no meio da reformulação sozinho, porque os jogadores que deveriam ter saído continuaram lá, criando problemas em alguns casos, como é o caso do Diego Alves. Então, assim, o que a Miriam fala, o trabalho do Paulo Sousa não foi bom. Dito isso, esse trabalho sofreu uma quantidade de boicotes e de, enfim, circunstâncias que o tornavam muito mais difíceis e tem que ser analisado também, porque senão não adianta. Vai trocar e o próximo técnico vai sofrer as mesmas coisas. O cara que está no banco e tem muita influência dentro do clube, e vai continuar a apitar ou influenciar no trabalho, ter insatisfeito e criando notícia. A estrutura profissional para impedir contusão vai continuar e vai continuar a ter problemas de elenco. Agora o Flamengo tem dinheiro e vai ter um meio de janela. Como é que vai fazer as contratações? Uma das contratações do Flamengo foi o Ayrton Lucas, por exemplo. Foi uma atuação horrenda ontem. Horrenda, errou tudo. O Bragantino jogou praticamente todo o setor dele. É um jogador que tem problemas defensivos, é bom ofensivamente. E aí ele foi contratado para jogar de lateral esquerdo. Quando ele foi contratado, eu achei que era para jogar de ala. Lateral esquerdo, ele tem o mesmo problema defensivo que tem do outro lado, com o Mateuzinho. Então, assim, se não houver uma modificação da forma como o Flamengo trabalha no seu departamento de futebol, eu não estou aqui, não somos nós que decidimos quem vai tomar essas decisões. Mas, pelo menos da forma como se trabalha, não vai ter um resultado melhor com o próximo técnico. Porque houve equívocos de todo mundo. Foi uma cadeia de equívocos desde o... Não é só do Paulo Souza. Que sim, teve um trabalho que se demonstrou falho. O time foi degringolando. Você vai sentindo, vai passando o trabalho, vai degringolando a coisa, porque não está funcionando. Uau.